A guerrilha das Farc confirmou que mantém sequestrado desde o domingo o general Rubén Dario Alzati e dois acompanhantes no nordeste da Colômbia. Na sequência do sequestro, o presidente colombiano Juan Manuel Santos ordenou a suspensão das conversações de paz com as Farc que decorrem em Cuba, iniciadas em novembro de 2012.